Pessoal, acabei de assinar uma proposição, vai ser endereçada ao Poder Executivo e diz respeito à questão dos semáforos. Hoje nós temos radares em vários pontos da cidade que medem os condutores, motoristas que ultrapassam com os veículos no sinal vermelho e também que param na faixa de pedestre. A nossa intenção é que todos esses semáforos e os demais da cidade, de forma gradativa, tenham um temporizador, tenham um contador para que o motorista e o pedestre estejam mais seguros, para evitar aquelas batidas com freadas bruscas e garantir a segurança no trânsito da nossa cidade. Entendo sim que os radares são importantes, mas mais importante do que isso, os temporizadores e os semáforos vão garantir de fato a segurança, tanto de motoristas quanto de pedestres na nossa cidade. Esse é meu compromisso, assinei aqui agora e vou lutar até o fim para conseguirmos garantir essa importante medida em nosso município. Somos um!